Nossa casinha A baranda que vem abandono É um destroço sem dono numa solução Até você que parecia desidero Sem motivo abandonou meu pobre coração O safiá também mudou seu ninho Eu já não ouço a sua canção As andorinhas foram revoadas Quebraram-se as cordas do meu violão E há quem diga que tu és desumano E eu não mereço tanta ingratidão Quero que volte como antigamente Para dar sucevo ao meu coração O safiá também mudou seu ninho Eu já não ouço a sua canção As andorinhas foram revoadas Quebraram-se as cordas do meu violão E há quem diga que isso é desumano Eu não mereço tanta ingratidão Quero que volte como antigamente Para dar sucevo ao meu coração Nossa casinha lá da marambaia Mais bonita da praia Se desmorona A trepadeira A trepadeira Lindo de princesa Ficou triste e amarela E depois E depois Eu corro e a varanda Ninguém abandona É um distorço Sem dono Numa solução Até você que parecia desidero Sem motivo abandonou meu pobre coração Numa solução Numa solução E aí Legenda Adriana Zanotto